Gente, olha o moleque, ele não bateu! Tá no moleque! Tá na galera, vamos! Pronto, Jack! Chegou, galera! Chegou, galera! Vamos lá! Mano, acabou de chegar agora no Rucarate as peças do Skyline R34 do meu amigo Renato Carçaia, mano. Vocês sabem que, mano, o Renato jogou minha haunt, mano, lá de cima do guindaste. Vagabundo, mas ele, mano, ele me deu uma haunt nova. Ele me deu uma haunt novinha em folha e quando ele me deu uma haunt novinha em folha, eu falei... Eu falei... Porque, mano, eu tenho que arrumar o Skyline R34, mano. Vocês viram que eu destruí ele completamente. Ranquei para-choque, botei fogo no para-choque. Mano, o para-brisa, eu peguei um taco e... Toma, toma, toma. Manja, quebrei tudo. E, mano, chegou as peças. Eu pedi do Japão essas peças, eu liguei pro Boquinha. Falei Boquinha? Boquinha tem os amigos no Japão, né? Tem. Falei, Boquinha, eu preciso de um para-choque do Skyline R34 original e também de um para-brisa. Ele falou... Deixe comigo, parceiro. Aí... Chegou, chegou. Deixe comigo. Eu tenho uns broads. Eu tenho uns broads lá, meu parceiro. E aí, mano, eu vou mandar lá no Runcarat, porque agora você tá na fazenda. Mano, eu liguei pro Boquinha quando eu tava lá na fazenda. Agora já tá na nossa casa, já tudo. Mano, eu já pedi. Agora, meu parceiro, só falta pagar e receber o produto. Meu mano, já chegou, ele que já me ligou, me partiu. Mano, que o bagulho, hein? Eu acho que, mano, tá perfeito. Tá até pintado de azul. E o Coronado vai ficar... E o trailer seu, já era? Não, já era. Deixa o Renato, que ele vai ver. Fala, acampada de desocupado. E aí? Deixa eu falar um pouquinho do zinho, né? Ah. Você ia buscar o para-brisa, né? É. E foi? Deu ruim, mano. Sério? Por quê? E o Eric foi carregar ele pra cá, tava lá em cima lá. Mentira. Quebrou. Não, mentira. Eu caso, não. Mentira, mano. Desgramado. Ave Maria. Ô, o coração chegou a bater. Tá doido? Demorou pra caramba, achei que esse negócio. Que susto, mano. Ele veio com uma cara de triste. Brincadeira, mano. Tá muito ó. Pelo? Pelo do camelo? Délis, papai. Chama. Chama pra papai. E aí, ó. Acho que ele vai ver como produzou. Mano, foi produzou. Foi o para-brisa. E aí? Tá bom? Boa. Beleza. Beleza. Cadê? Chegou no Japão. Como que é? Precioso, hein? Precioso? Vem ali, é que fiz de conseguir, hein? Mentira. Mano, o Boquinha deu uma força. Obrigado, Boquinha. Um caralho, te pediu. Pediu, ficou todo na contenção de trazer esse para-choque, mano, lá do Japão. Mano, o agulho foi caro pra caramba. Meu amigo. A gente conseguiu dar uma olhada. Difícil. Vocês estão preparados, mano? Tem até embalado com as letras que eu não sei nem que tá escrito. Sério? É isso, olha lá, mano. O agulho chegou do Japão. Importei. E, mano, tá aqui, ó. As peças que faltavam com o RJ4 do Renato, mano. Esse é o da frente? Sabe o que tá escrito aqui? Não faça mais esse ou Léo ou Tomarão, seu c**o. É que tá escrito para-choque trazer, mas não trouxe certo? Não, eu tobei dianteiro. Oxi, terceiro. Será que não é? Não, a gente tá ali que tá pra frente, ó. É verdade, mas não conta o dia desde isso. Entendeu? Agora tá certo. Aí, rapaziada, mano, o negócio é lá do Japão mesmo, bagulho. Tipo, demorou pra... Mano, fala pra você, porque o povo não vai entender o quanto a gente fez. Não, o negócio aqui não é um negócio que não existe aqui no Brasil. Não tem. Não existe. Não tem, não tem. Tipo, mano, quantos R34 vocês já viram na sua vida aqui no Brasil? Fora o Renato, que tem... Vocês tem que arrumar umas coisas mais fácil de arrumar. É o negócio que ele tem que ir. Mano, o negócio foi complicadíssimo de achar esses para-choques. E esse parabéns, então, mano? Que não achar em lugar nenhum. Olha isso aqui, mano. O bagulho é zero. Zero, zero, zero. Me trouxe de transportadora. Mano, o bagulho tá, tipo... Tá perfeito, tá ligado? Não tem nenhum risco. É novo. Zero. Não, zero. E esse aqui, quantas montinhas devem dar? Na verdade, pra bater a cor, você tem que pintar três vezes pra bater essa cor do carro, né? Que é o azul. Mano, primeiro eu passo o braço. Passa o braço, depois passa o azul, aí depois vê se vai bater com a cor do carro. E depois... Nossa, mano. Vocês estão preparados? Chega de enrolação. Tô doido pra ver. Vamos ver. Mano, o bagulho tá inteiro embalado, velho. Vamos pegar aqui em cima? Vamos levar lá em cima? Onde você tem a pote por isso aqui? Mano, olha isso aqui. Deixa eu pegar uma lá. Não tem nada fechado não, ele abre. Aqui, ó. Achei que tava num zíper aí, tipo uma carro. Vamos colocar aqui em cima, em cima da para-brisa. Vamos colocar aqui, ó. Aí nós colocamos a para-brisa aqui. Por cima, bom. Sobe. Aí. Beleza. A galera vai ver o seguinte, ó. Vamos colocar ele aqui em cima. De lá, mano. Ou você acha que vai arriscar? Pegou, arriscar. Põe assim, vê se ele encaixa. Assim? Achou. Não encaixa, não vai colocar de frente, não. Assim, né? Beleza. Eu seguro aqui. Aí, beleza, beleza. Tô preparado, galera, pra ver? Mano, vamos abrir em três. Três, dois, um. Esse aqui. Olha o capete do meu. Vixe coronário, você não precisa dele. Eu quero olhar. Três, dois, um. E essa aqui, mano, é o para-choque R34 do meu amigo Renato. É, Renato. Irmão do céu. Olha só isso aqui, pai. Tá zero, hein, negão? Claro. Tá zero, zero, zero. Mano, olha só esse para-choque. Que coisa mais linda, mano. Esse para-choque aqui é original do Skyline R34. Mano, eu não sei nem como que eu consegui esse para-choque aqui, mano. Foi fácil, não? Foi muito difícil. Tipo, vocês não estão entendendo. Não é só questão do valor que foi muito caro, tá ligado? É porque foi muito difícil de encontrar. E ainda mais o cara do Japão pra trazer pro Brasil, tá ligado? Um amigo do Boquinha, que tem contato, conseguiu importar e tinha um navio vindo pra cá. E, mano, conseguiu chegar a tempo, tá ligado? Já tava vindo. O bagulho foi rápido demais. Mano, demorou acho que uma semana pra chegar esse navio. Mano, esse bagulho aqui foi, tipo assim, relíquia, tá ligado? Você tá doido, pai. Olha que coisa mais linda, mano. Olha a gradinha. Uma coisa mais linda, né? Com pó, né, cara? Não precisa acertar assim, né? Ficar perfeito. Olha, mano, olha isso aqui. Mano, o bagulho tá perfeito, tá brilhante. Gostou? Eu gosto. Quem quer quebrar mais um para-choque? Eu não. Hã? Mano, o Renato vai ficar de cara, mano. Esse para-choque tá mais bonito do que o dele original. O carro dele vai ficar até mais leve, porque o dele era cheio de massa. Esse aí tá zero. Mano, olha que coisa mais linda, mano. Então chegou, rapaziada, o para-choque. Tô muito feliz. E Eric, é aquele valor lá do orçamento? Moço do céu. Irmão. Mano, ficou cara essa brincadeira, mano. Tipo, o Renato, ele gastou uma honte. Eu gastei, mano, tipo assim, uma... Mais que uma fã 160 a zero. Mano, foi mais de 20 mil, mano. Mais de 20 mil eu gastei aqui nessa brincadeira. Mas, mano, trollagem tá feita, trollagem tá paga. Olha isso aqui, mano. Ai, velho, que coisa massa, mano. Tipo, achei muito bonito o para-brisa, tá ligado? Tudo bonitinho aqui, ó. Você que vai instalar, Eric? O para-brisa não é uma empresa que está lá, porque tem que fazer a limpeza. Tem que cortar aqui lá, porque é colado, né? Aham. Aí a empresa vem, arranca aqui lá, tira tudo os recebidos. Um pedaço de vidro, as coisas. É o que tá lá. Tem que colar isso aqui de volta. Fechou. É o para-choque. Eu vou fazer a instalação, deixar tudo original. Você pode tirar isso pra baixo? Então é o seguinte, rapaziada. Vamos levar esse para-choque aqui, lá na oficina onde está o R34 do Renato. Lá onde está o Skyline. E aí, mano, vamos esperar aqui. Onde é que você vai instalar? Amanhã? Amanhã. Amanhã? Fechou, Zeca. Tamo junto. Então, mano, bora levar lá. Você me ajuda, Eric. Vamos para a balaia de volta? É, vamos para a balaia de novo. É, não risca. É, esse riscar não acerta por nada. A cor já era. Renato sabe, você comprou esse para-choque. Mas você falou pra ele que você ia pagar. Eu falei pra ele que ia pagar. Ah, ele está esperando eu pagar, né? E se ele não tivesse que tirar o arroar, você não ia pagar nada. Não, não ia pagar nada. É isso, eles iam pagar. Só que como ele me deu o arroar, agora tem que arrumar o carro dele, né? É, isso é certo. Justo, justo, né? Justo. Bora, galera, bora, galera. Vamos levar isso aqui, então, onde está o Sky do Renato. Mano, o Babu Itapaz escrito em japonês, mano. Vocês estão entendendo de onde veio esse para-choque? E aí, galera? E aí, quanto mais? Tá bom? Vocês estão bons ou não? E aí? Bom. Rapaz, agora sim, hein? Você viu? Chegou o bichão. Direto, deixa eu falar. Direto, deixa eu falar. Ixi, 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 ixi. Eu esqueci de sentir um gojão aqui. Foi. Muito cuidado. Perrou? Perrou o cabelo. Isso aí. Chama, papai. Conseguimos colocar o vidro, então, em um para-choque. Vamos levar ele lá onde está o Skyline. Vamos ver como está o Skyline depois de toda essa bagunça, mano. Ele deve estar, tipo assim, todo arrebentado. Mas não vai deixar ele zero de novo com o Renato. Mano, o Renato vai gostar. Renato, um beijo. Gostei da trollagem. E eu acho que você gostou da minha também, né? Porque, mano, você ficou com uma cara de... Você ficou em choque, meu parceiro. Em choque. Mas calma que o Skyline R34 está voltando. Ó. Ó. Ouro. Beleza, moleque? Valeu, obrigado. Mojão. Parque de um? Parque de um. 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 Olá meus amigos, adivinha o que chegou? O que é isso? 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 Ah, é óleo. O que você está fazendo aí dentro? Estou trabalhando? É sério que você me engana. O Renato, meu hobby? Estou desmotando o meu escalera aí no 34 da restauração. Colocou? Do copo do motor. Deixa eu te falar o que chegou. Ah, mentira. Olha o que chegou do Minha Palma, meu parceiro. Pediu? Pediu, mano. Caralho, mano. Chegou o para-brisa e também o para-choque. Eu vou... Vou descoizar aí. Nossa, está com dor de meu irmão? Ah, mano. Você está bem sujido. Mano, eu vou tirar tudo aqui. Calma, calma. Negativo. Como assim eu vou tirar tudo aqui? Eu vou tirar? Não, aqui. Negativo. O caralho está ali. O Rokarachi está lá. Bacana, legal. O Rokarachi vai instalar amanhã. Então, é aqui? Ué, daqui? Nem tem ferramenta, Viador. Olha aqui, Viador. Não tem ferramenta aqui. O Rokarachi falou para eu instalar aqui. Ele falou aqui que é melhor. Olha o narizão dele. Olha o narizão dele. Preto. O Rokarachi está preto, Viador. Eu acho que foi com essa nariz com a moça. Eu vou colocar as peças aqui e eu e o Rokarachi vai instalar as peças. Aqui? O que aconteceu? O Skyline vai estar... Você entende? Você estava tendo golpe em mim não? Hã? Porque assim, eu dei a moto inteira. Yota, e se o vidro não for do Skyline? Isso aqui é uma trollagem? Não é uma trollagem. É original. É original. Ó, Yota, seguinte. Como que ia chegar tão rápido assim? Eu nem sabia que você estava aqui mexendo no seu carro. Eu queria fazer a surpresa. Você já conseguiu mudar o carro? Eu nem quero que você veja pronto. Eu quero te pegar pronto. Eu acho que se ele arrumar aqui, vocês vão ficar kit. Porque a moto dele, você pegou lá em Londrina e entregou lá na fazenda. Então tem... Tem que ser maleável aí, eu acho. Tá ligado? É, não fez sentido? Eu não entendi nada esse valor para nós. Ele não quer que arrumasse aqui. Não, não. Eu quero. Aqui não tem ferramenta. O Rokarachi vai trazer. Vai trazer? Ó, o que vai acontecer? O para-choque, o Rokarachi vai estalar. E o para-brisa eu vou mandar mais em preço. Não, Jair, ele vai instalar aqui? Vai instalar aqui? Eu achei que você ia soltar aí e falar assim. Não. Não, não. Eu vou instalar para você. Vou entregar o carro pronto. Só para você entender. Eu achei que eu tinha que instalar. Porque eu fui tentar arrancar um escape. O Eric está 5 horas e tenta tirar um palafosto que eu espanei, mano. Não, você não vai mexer em nada, Renata. Eu vou entregar o carro pronto. É verdade. É verdade. É. Cuidado. É. Olha a minha moto aqui. Tadinha. Uma largada no chão. Mano do céu, mano. Dá só bagaço. Teve um cara que falou que arruma. Você acredita? Mentira. O cara bateu no pé, falou assim. Se você me entregar aqui, eu entrego para você em 3 meses arrumado. Eu queria ela para arrumar. Funcionando. Eu queria ela para arrumar. Mano, nessa volta não arruma nem possível. Ah, eu acho. O que você acha? O cara falou que já viu batida pior que você aí, mano. Entrega no V8 para você ver. Não, velho. Quebra. Deixa assim no meio também. Deixa assim aqui, ó. Quebra no meio. Motor tudo quebrado. É que o material desses negócios aqui, ó. Tipo, ele não entorta. Ele quebra. Então, se o cara for bom de solda, ele põe em lugar. Se ele tiver uma mesa para... Para alinhar. Para alinhar. Para colocar, gabaritar tudo. Ele não vai funcionar assim, mano. E eu vou falar para você. O caminho que aí, eu não sei se ia ficar reto. Mas tinha dado nada. É, velho. É, mano. Nós não sabemos muito bem o que vai fazer essa parte aqui. Vamos ver esse canal aí? Nossa. Mano, o bagulho está destruído. Destruído. Olha isso aqui, rapaziada. Eu nunca mais tinha visto ele. Vem. Eu vou... Tá falhando. Tá falhando mesmo. Por que será, Eric? Nossa, tá falhando muito. Tá falhando, mano. Não dá nem para andar muito. Fui... Não, antes. Eu fui para a fazenda e estava falhando já. O que você acha? Olha, aí você vai bater o olho e vai saber. Aí, rapaziada. Descarnar do Rio. Os mestres desse motor, velho. Ah, isso aí eu não quebrei não. Já estava quebrado. Isso aí daí. Olha lá. Ali, ó. Ali, ó. É bem ali, ó. É. Ali, ó. Debaixo ali. Vou ligar para você ver aí. Mano, então é o seguinte. Amanhã... Viário, não entra aí dentro sem camisa, mano. Tá cheio de vidro aí dentro. Mano, olha o tanto de vidro que tá aqui, ó. Tá cheio de vidro aí. O mais legal. Esse Skyline era o que funcionava. Esse Skyline era o que funcionava. Aquele lá é desmancha, ó. Aquele lá é o... Aquele lá é o legítimo. Aí ele ficou sem Skyline. Agora ele ficou sem nenhum. O que é? O que é? O que? Eu acho que os bicos estão travados. Como a do boquinha, a baby do boquinha, quando fica muito emparado, fala uma coisa. Mas a gente bichão os bicos, não? Tipo... Agora eu sei o que tá acontecendo. Onde os bicos de saber? O que é? Seis bicos de saber. O que é? Seis bicos de saber. Fiz pra caralho. Fiz lá. Fiz lá. Fiz lá. Fiz lá. Eu acho que sim. Porque é álcool, né? Esse é álcool, né? É, o álcool fica muito emparado. Aí ele junta aquela laminha. Ele junta aquela laminha. Nossa, o meu zé uma vez ficou assim. É. Vou fechar. É provavelmente sem isso. É. Mano, então tá aí o Skyline do Revo. O Revo, seguinte. Amanhã a gente já vai vir instalar aqui pra você. Para-choque, para-brisa. Aí amanhã... Amanhã certeza. Amanhã certeza. E eu vou lavar por dentro aqui, ó mano. Tá cheio de vidro, ó. Chama aqueles caras, mano. Os caras lá? É, os caras é bom. Mano, vou chamar aqueles caras então. E a limpeza de bico? Eu ganho também? Não, limpeza não, né? Que daí... Com medo com o Eric que tá aí, mano. Ô Eric, quer fazer a limpeza de bico pro Renato? Isso no final de semana? Quanto dinheiro, Eric? Quanto dinheiro, Eric? Quanto dinheiro pra fazer a limpeza aí de biquinho aí pra nós? Eu não tenho a máquina, mas... Como é que você tá colocando o seu caro levar no lugar que tem a máquina? Quanto tempo pra fazer isso? Quanto tempo pra fazer isso? Três horas. Ah, então o Eric faz, né? Não preciso fazer então. É que eu quebrei só o retrovisor, a para-brisa. Não, pera aí. Eu não quebrei nada. Essa parte aí já tava ruim. Não, tem a ver. Um jogo... Bateu o taco muito forte ali, ó. O cara que bate o taco forte, sabe? Pra limpeza de bico. Eu acho assim, né? Tem que ter um joguinho de cintura, né? Ó. A moleza do bicho. Qual que é o jogo de cintura? Quando eu fui fazer a sua parte com você, eu fiz uma conta muito burra. Tipo, eu me arrependo. É. Porque eu falei, se eu vou fazer uma trollagem, vai me custar 60 mil. Liguei pra Blaze. Ok. Tá autorizado. Fui e fiz. Aí depois eu me reparei, que é o quê? Eu dei uma moto de 60 mil. Quando eu estraguei essa aqui, eu perdi 60 mil e tinha que comprar outra de 60 mil. Aí você perdeu. Essa trollagem me custou. 120. Novo. Eu vou muito burro, velho. E aí você vai me dar uma limpeza de bico. É certo? Quanto que custa uma limpeza de bico? Não. Ah, não. 201, 201. É, é isso. Legal. Legal. Bacano, né? Mano, gostei. Show. Show de bola. Gostou? Perfeito. Mano, eu tenho uns 1500. Legal. Show. Olha, tá louco? Não é mais legal, não. Não, e a mão de obra, né? Não, desentrou tudo, não é não? Foi de graça. É, é, é. Eu queria passar esse carro aqui pra Gazzuino. Eu vou pegar a Coca-Cola, né? Já tem meio do mecânico. Eu vou chegar a Coca-Cola, assim. Eu vou chegar a Coca-Cola aqui, ó. Eu vou chegar a Coca-Cola aqui, ó. Não, tô fechado. Não, vai ter pra causa de bico. Não. Esse bico aí vai sobrar bico, né? Passar pra Cazzuino acaba mesmo com problema. Ah, mano. Eu queria... Andar de boa, sem... Ah, é. Eu queria andar bacana. Legal. Show. Sem dar pau. Você acha o quê? O bico top, você quer mel? Não é fácil ter o Skyline e depois comprar um pastel. Tá inspirado, bichinho. Mano, seguinte. Vamos arrumar aqui, então, o Skyline. Vamos tirar as coisas. Vamos colocar aqui. E... Mano. Eu tô louco pra ver esse Skyline montado e andando de novo. Olha, será que dá pra fazer no mesmo dia que eu arrumar todas essas coisas? Porque o carro já tá funcionando? Porque, mano, foi aquele dia. O Skyline lá pra fazer. Ainda tava uma folhaceira. Tava ruim. Só que não é não chega lá. Não, é. Só ia assim. É pior que quebra, tá? Ainda bem que você nasceleou. É, na celeiro. Ainda bem. Ainda bem. Na celeiro. Na celeiro. Coloca a tag de nós passando aí, ó. Ele é rico, né? Ele é rico. Ele é rico e ele tá lá, ó. Aqui no Chave. Ele pode contratar 15 pessoas pra ajudar ele ali, mas não. Isso é... Ele quer mexer no carro dele. É ele. O hobby do Rick é ser top. Pega essa aí. Vai, Corona. Vou ajudar você, mas não pode quebrar, hein? Eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui não, hein? Pronto. Prontinho. Tudo colocado aqui na garagem, Renato. Não é que você mexer aqui, tá bom? Mexe só nesse caralho. Não sei que deixa pra mim. Não quero nem que você veja o para-choque com tudo, mano. Ah, tomando seus olhos. Não é pra mexer no carro. Se tiver alguma coisa quebrada, foi ele. Porque tá tudo zero aqui, ó. Na gravação. Tá tudo pronto. Eu só volto amanhã, tá bom? Meu serviço pro roche acabou. E essas casas são caras pra caralho. Mas tem mais de dois, velho. É sério isso? Não, é sério. É sério mesmo? É sério. Não, é sério. Não, é sério. Legal. Show. Show. Ó, as peças tá tudo ali, não mexe, tá? Tá mexendo nas coisas aí. Tá bom. E... Se quiser eu não consigo instalar, cara. Hã? Eu acho que eu consigo instalar. Não, deixa não. O mecânico da Nissan. O que a gente tá fazendo aqui? O parafuso vai ter que ser outra equipe, ó. Tem que tirar aquilo lá e colocar outro. Lá é um monte de borracha lá. O que é essa parafuso, Renato? Viado, eu nem sei. Só tô desmontando. Não, cara, mas você tá jogando o parafuso no chão? Algum vai, alguns não. Eu tô jogando lá no viagem ali, ó. Ó, aqui a cara é perversadinho, Léo. Tem o nosso caixa aqui, ó. Tudo nomeado, pô. Esse aqui, daí vai... Eu vou... Eu tenho planos pra esse motor aqui. Pendurar na parede? Não. Você acha que é bacana? Você acha que é mel? Você acha que é legal pegar um skyline do Papai Noel? Você é presente. Você quer Noel? Você acredita em Papai Noel? Isso aqui é presente. Isso aqui é troféu. Mas não corre, se quiser mel. Mas se eu quero mel, eu quero tomar? Eu pego sua mina e vou para ela sair e tomar no rato. E eu vou parando. Você quer a grenda? Eu pego sua mina e vou para sua fazenda. Então é isso, rapaziada. Você gostou desse vídeo, mano? Deixa muito like. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nossa. Deu curto ali. Deu curto. Deu curto. É isso. Valeu, falou, mano. Fui, mano. Desse vídeo aí. Já deu. Chega, né? Chega. Até amanhã. Amanhã a gente vai instalar as peças. Vai ficar, ó. Show. Legal. Bacana. Tá, galera? Valeu. Tchau. Tchau, tchau.